Essa época do ano a gente começa a entrar num clima mais friozinho, né? E nada melhor do que beber um chá ou um café, né? Uma bebida quentinha aí pra esquentar a gente Principalmente quem mora em regiões mais frias Mas aqui no Rio também tem feito bastante frio no inverno, nos últimos anos Então já tô me preparando aí e resolvi comprar uma chaleira e uma cafeteira Desde que eu me mudei, gente, eu não consigo fazer um chá ou um café Pra muita gente As minhas cafeteiras que eu tenho aqui são pequenininhas pra no máximo duas pessoas E chaleira também não tenho nenhum tipo Eu só esquento água na panela mesmo Então eu falei, bom, já tem dois anos que eu me mudei, né? Tá na hora de eu comprar uma chaleira e uma cafeteira decente E eu escolhi então dois modelos da marca Oster Que é uma marca que eu já conheço, já confio, né? É uma marca boa, considerada aí no mercado Vou mostrar pra vocês hoje que vamos fazer um unboxing da minha nova cafeteira e da chaleira Depois eu vou usar e vou contando pra vocês o que eu achei delas em uso Mas pra vocês verem a embalagem, ó Eu vou falar o modelo, vou deixar todas as especificações aqui na descrição desse vídeo também Pra caso vocês se interessarem e quiserem comprar, tá bom? Mas vamos ver com qual que a gente começa Acho que eu vou começar com a chaleira Que eu já dei uma abridinha nela aqui Pra espiar E eu amo chá, gente Eu já mostrei aqui alguns chás que eu comprei, né? Ultimamente E eu sou realmente uma consumidora de chás No dia a dia, sabe? Não só fim de semana, mas no dia a dia mesmo Então eu comprei essa chaleira elétrica Que é o modelo OCE L704 É uma chaleira elétrica com filtro de inox pro chá E sistema luminoso Ele faz café, chá, chimarrão e muito mais E auxilia no preparo de receitas e tarefas domésticas, né? Não é, assim, pra grande quantidade E pelo que eu percebi A chaleira tem uma base Nossa, é grande Eu achei que era menor É bem grande, olha só Bem embaladinha E aí, o que eu achei interessante É que você pode fazer chá com ervas, sabe? Você consegue colocar aqui dentro As ervas mesmo Sem ser chá de saquinho, né? E aí ele faz o chá Aqui dentro Nossa, é muito bonita Amei E dá pra fazer no máximo 1,8 litros Quase 2 litros, né? É bastante Considerando que a gente toma aí uma xícara de 200ml Então é bastante Dá pra receber a galera em casa E como é elétrico Tem esse botão aqui, né? De liga e desliga Ou seja, deve ser muito fácil de usar, né? É só colocar na tomada Tem que comparar certinho, né? A voltagem da casa de vocês E essa aqui é a base, então Que a gente vai apoiar a chaleira Ó, já ficou E ligar na tomada Eu achei muito linda Vou tirar esse adesivo aqui E vou experimentar já Hoje é tarde Vou fazer um chazinho pra mim E eu acho que não vai ter mistério nenhum, né? É super simples de usar Deixa eu ver se tem mais alguma especificação aqui Ah, então Ela acende um LED Quando o produto Quando você liga, né? E quando a água ferve Esse LED desliga Aí você sabe que tá pronto já pra usar Tem o filtro de inox, né? E fala que é segura, ágil e prática Fala que ferve água em poucos minutos E é bom pra Quando você quer levar pra algum lugar que não tenha fogão, né? E aqui Ui! Então temos a cafeteira Esse aqui é com 700ml de capacidade E base de aquecimento que mantém o café quente Achei bem bonita E vai compor bem a chaleira e a cafeteira No dia que eu quiser receber pessoas aqui E acabar expondo, né? A chaleira e a cafeteira E eu achei um preço muito bom Eu comprei numa promoção de... Dia do consumidor Já tem um tempão E eu ainda não tinha aberto Olha, prepara até 19 xícaras de café De 40ml Xicrinhas, né? Pequenas Mas põe aí pelo menos umas 8 xícaras maiores da Vidant Tem o filtro permanente Que é removível Eu só não sei se esse filtro fica velho assim Rápido, sabe? Porque eu tenho esse receio E tem a base de aquecimento Que mantém o café aquecido Conservatório visível Jard de vidro É sempre bom usar vidro ao invés de plástico Rápamento em inox com qualidade E tem um sistema de corta-pingos Eu achei interessante também Que evita o derramamento de café Então vem toda embaladinha Assim como a chaleira Eita, esse aqui é mais difícil Ah, vou tirar por aqui Tô com medo de quebrar Tirar tudo logo de plástico Que bonito Como é que tira isso, gente? Ah, acho que agora foi É o jeitinho aí Não, não foi Será que tem que... É porque Vem com um negócio aqui no meio Que impede de tirar Mas é uma espuma, né? Então não deve ter problema de puxar Foi Ai, coloca pra jogar isso tudo fora Esses plásticos Ó, então essa aqui Esse aqui é o reservatório, né? Onde vai entrar o café quando ele estiver pronto E aqui a gente tem A cafeteira em si com a base Aí você coloca aqui Aqui em cima tem o filtro Você joga o pó de café Bem prático também E tem esse botãozinho também de liga e desliga Assim como a cafeteira Como a chaleira Porque os dois são elétricos E aqui você vê a quantidade Não, aqui você vê a quantidade de xícaras E aqui eu acho que você vê Não sei o que é aqui Máximo 19, mínimo 9 Será que é a... Não sei Mas é bonita, né? E assim A cafeteira eu achei que era maior E nem é tão grande assim E a chaleira que eu achei que era menor Acabou que é bem grande Mas eu acho que eu faço mais chá do que café Então vai compensar Ai, ai Deixa eu ver o modelo desse... Da cafeteira pra falar pra vocês OCAF, né? O-C-A-F-300 301 e 311 Qual que é esse aqui? E aqui tá falando pra não repassar o café, né? Sempre usar água limpa pra fazer café novo Super importante Bom, gente Eu não sei qual que é esse Esse é o OCAF-300 Com filtro removível, tá? Então você consegue tirar aqui o filtro Não cabe tanto café assim, né? Mas aí depois deve ser fácil de lavar E aí tem esse sistema aqui Que ele pinga aqui Bem moderno, né? Eu nunca usei assim não em casa Eu sempre usei aquela cafeteira manual mesmo, né? Não sei Acho que é manual Quando você mesmo vai jogando água e vai preparando Ah, sim Aqui eu acho que é a água, né? Ah, e aqui tem instruções, olha Utilizando pela primeira vez Tem que ver a voltagem, né? Se é a mesma Limpar, lavar o filtro, a jarra Passar um pano úmido E no início, né? Usando pela primeira vez Você não vai colocar o café no filtro ainda Você vai adicionar apenas água Até a marcação máxima Do marcador, do nível E ligar o produto Aí aguarda a água toda passar E repita a operação cinco vezes Isso serve pra remover o gosto de plástico Presente nos produtos novos Super importante E depois desses cinco ciclos Você descarta a água E utiliza a cafeteira normalmente Colocando o pó, né? Geralmente uma colher de sopa de café É suficiente pra fazer uma xícara de café Porém a relação entre café e água Pode ser adicionada de acordo com o seu gosto pessoal Eu particularmente gosto de café forte Embora eu saiba que café é bom, né? De boa qualidade Normalmente ele é mais fraco mesmo Pra você sentir mais o gosto E é isso, gente A gente pressionar, liga e desliga Aí você pode interromper Quando terminar o ciclo de preparo de café Você pode deixar a jarra sobre placa de aquecimento A placa manterá seu café aquecido durante o tempo desejado Ótimo, né? Pra gente não deixar o café esfriar Principalmente nos meses mais frios Ah, ele fala que a quantidade final de café É menor do que a quantidade total de água adicionada Porque a parte da água é absorvida pelo pó de café Aí tem também dicas de limpeza, né? Solucionando problemas, garantia Deixa eu só ver se veio na voltagem certa Porque senão eu vou ter que trocar, né, gente? 127 volts, tava certo Bom, gente, então é isso Vou fazer ali um cafezinho, um chazinho Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários Que eu tento responder pra vocês, tá bom? Bom, gente, tô aqui estudando Já são quase 5 horas da tarde E vou fazer, então, uns pãezinhos de queijo Com chá, né? Pra fazer um lanchinho da tarde E vou usar a chaleira Vou mostrar aqui pra vocês Como que eu tô fazendo pra usar Ó, eu vou jogar água aqui dentro Ai, apagou a luzinha, já ferveu Agora a gente pode servir E foi muito rapidinho Coisa, assim, de 3 minutos 3, 4 minutos Ótimo, né? Agora eu vou escolher qual chá eu vou tomar Eu já mostrei pra vocês aqui Que eu comprei, né, uns chás da Ayurveda Então tem o pita, o vata, o kafa Hoje eu acho que eu vou tomar o kafa Que eu tô um pouco mais lenta, né? Tomar o kafa Acaba de sair Então os pãezinhos de queijo Vamos estudar E é isso, gente Beijos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo